Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição e vocês serão victoriosos. Ganhar! E vocês serão legendas! Come on! Come on, lads! Eu não posso esperar para ver o look em sua face quando eu vou abrir essa cúpula. Vamos ver se, o final whistle blows. É isso aí? Quer dizer, por que eu estava comendo com você? O meu irmão tinha conexões no jogo. End-of. Você era nada para mim. Não é mesmo como o jogador que eu sou. Eu vou ver você aí, meu irmão. Come on, lads! Um dos dias mais esperados do ano num país que respira futebol, Caio. Vai começar a final da FA Cup. Estádio histórico, competição histórica, grandes times. Só pode ser um jogaço, Thiagão. Eu estou muito animado. Esperamos um jogaço hoje. Hall City contra Middlesbrough. Caio, viveiro. Alguma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me pôr metade dizendo que eu estou em cima do muro, Thiagão. Mas são elencos muito parecidos. Acho que não tem favorito hoje. É, você está em cima do muro. Então estou. Caio, viveiro. Final de Emirates FA Cup. Nem precisa de ingrediente especial para ficar interessante. Mas esta aqui tem um algo a mais. Difícil ignorar o duelo pessoal entre o Alex Hunter e o Gareth Walker, né, Thiagão? Principalmente por tudo que aconteceu ao longo da temporada envolvendo os dois meninos. Estamos aqui em Wembley, um dos estádios preferidos da UEFA. Para você ter uma ideia, Thiagão, aqui já teve sete finais do europeu de clubes, com duas vitórias iglesas, o Manchester United em 68 e o Liverpool em 78, dez anos depois. E está aí a escalação do Hull City. O time chega organizado no 4-5 ofensivo, esquema popular nos últimos anos, né? Muito usado pelo Choosan One, Mourinho. Ele foi campeão europeu com a Inter jogando desse jeito. Era o Milito enfiado e o Eto'o, Snyder e Kandev chegando por trás. Veja aí o elenco para hoje. O time seguindo uma tendência aí dos últimos anos, vai usar o 4-5 ofensivo. Um esquema muito versátil. Quando o material humano que você tem permite isso. Dá para atacar com seis e defender com nove tranquilamente. Eu gosto. O juizão soltou o cronômetro, apitou, bola rolando. Alex Hunter arranca com a bola. Foi para o gol. Pegou o goleiro sensacional. A bola se perdeu pela linha de fundo. Escanteio marcado. Arriscou para o gol. Perdeu a bola nessa dividida. Olha o Alex Hunter avançando com a bola. Bola nas mãos do goleiro. Defesa tranquila. Arriscou de muito longe, Thiago. Não era a melhor opção de jogada. Do meio de campo para frente são esses dois caras aí que podem decidir Caio Ribeiro. E são jogadores que gostam de chamar responsabilidade. Thiagão, eu quero muito ver o que eles vão produzir hoje. Aí deu a bola de graça. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Bola para o gol. E está dentro da caixinha. Gol! O primeiro gol desta final de Copa. Thiagão, final é jogo tenso. É jogo disputado. Esse 1 a 0 pode significar o título. Essa entrou bonito lá no alto. Um pouquinho mais alta. E ela explodiria no travessão, Thiago. Mas a finalização foi muito bem feita. Ramírez. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Saiu, saiu. Lateral marcado. Ramírez. Ramírez. Dividida e a bola está solta. Kane. Vamos ficar de olho nesse ataque. Kane. Pegou no goleiro e entrou. Gol! Gol! Dali, Caioba. Até você faria, viu? Eu queria dizer que entendi a sua ironia que você é um grande traíra. Mas vamos voltar ao gol. O segredo foi um bom posicionamento. Veio o chute. Pinta dentro da caixinha. Gol! Alex Hunter. Grande partida. É o segundo gol dele hoje. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. Hunter. Inicia uma arrancada. Bateu para o gol. Gol! Um, dois, três. Gols de Alex Hunter. Head trick, Caiô. Que partida do Hunter. Essa é para colocar no DVD. Ninguém segura o cara. Head trick, Caiô. Tem dia que dá tudo certo. Hoje ele entrou em campo iluminado. O time deu a saída no meio de campo mais uma vez. Número 29, Alex Hunter. Nessa dividida a bola sobrou. Andrew Robertson. Alex Hunter com a motivação de sempre conduz o time. Olha a chance de gol. Vai por cima do gol. Não entrou por muito pouco. Alex Hunter arranca com a bola. A chance é boa. Gol, 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 gol. Nenhum sinal de reação do outro time, Caiô. Não sai nada dali. O que a gente está vendo é um time só em campo. Será que é replay? Não é não. É o time dando a saída de novo. Olha o Alex Hunter avançando com a bola. Lance perigoso. A bola deu todo o jeito que ia entrar. Saiu raspando o travessão. Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir. que os outros 21 jogadores em campo me perdoem, Caio Ribeiro, mas está todo mundo de olho no Alex Hunter nesta decisão de Emirates FA Cup. E acho absolutamente natural, Thiago. O moleque está na primeira temporada como profissional e já ganhou a liga. Vai lutar muito pelo segundo troféu do ano hoje. Alex Hunter praticamente empurrado para fora com bola e tudo. E o arremesso cobrado rapidamente. Ele está tentando pegar a defesa desprevenida. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. Desarme feito. Chegou a marcação e a bola saiu pela lateral. Quem? Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Bola com o Hunter. Kane. A arrancada é boa e pode ser perigosa. A bola vai para fora, é lateral. Andrew Robertson. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Olha o gol pintando. E foi mão, hein? Pelo menos é o que o juiz está dizendo para a gente, ó. E o árbitro está certo. Daqui de cima dá para ver que ele realmente tocou a mão na bola. Esse guessentro, oarenth Lupin está bem com a mão na bola. El Mohamed. abused. Inicia uma arrancada. No fundo! Bateu direto E dava pra ter batido melhor do que isso na bola Tá sem marcação E ele vai avançando Arriscou pro gol Desarme feito Dividida e a bola tá solta Ótima chance de pincar O time envolveu completamente a defesa E o jogador ficou cara a cara com o goleiro Daí foi só escolher o canto e partir pro abraço E foi um verdadeiro combo sem asa No ângulo, indefensável E a vantagem só vai aumentando por aqui Alex Hunter Com a motivação de sempre conduz o time ao ataque Mandou pro gol Boa chegada da zaga Bateu Que defesa, milagre O goleiro orienta a marcação dentro da área Davies O assistente não teve dúvida nenhuma Espero que tenha acertado Um primeiro tempo de som Alex Hunter Caio Ribeiro Eu não entendi essa substituição Explica pra mim A única explicação é que ele sentiu alguma coisa física Era um dos melhores homens em campo Olha o Alex Hunter Olha o Alex Hunter avançando com a bola Olha a chance de gol Esse é o Hunter E o Juizão marca a falta do Alex Hunter O Juizão mostrou amarelinho pra ele Tentou o passe Entregou de graça pra defesa Joaquim Galo É isso aí, ó Paciência pra rodar a bola Ele não levou fé no goleiro E desperdiçou o ataque Barragan Perdeu a bola nessa dividida Chegou a marcação firme Lateral O assistente tá confirmando a saída da bola E o lateral Lateral cobrado com pressa Pra tentar pegar o adversário Desprevenido Que lindo o lance Passe de calcanhar Até onde ele vai Pobre o gol Pega firme o goleiro Sem rebote O árbitro deixou o jogo correr Observou muito bem a lei da vantagem ali Bola com o Bernard Esse é o Hunter Arriscou Grande defesa Sem rebote Alex Hunter Meile Pressa nenhuma pra finalizar a jogada O time vai fazendo a bola rodar Seguiu o Hunter É só caprichar Uma ponte monumental do goleiro pra defender O árbitro autoriza O árbitro autoriza Deve vir bola pra área Olha A chance Seria um gol importante Pra ampliar a vantagem Faltou sorte Passou muito perto Tiago A jogada ensaiada no escanteio funcionou E o time levou azar Vamos ficar de olho nesse ataque Nessa dividida Nessa dividida a bola sobrou E vem o lateral por aí Depois do desarme Jogou dentro da área Cruzou sem levantar a cabeça Deu nisso aí Meile E ele se manda pro ataque Com a bola Olha o gol pintando A vantagem no placar Deixou todo mundo relaxado Olha aí Que chance Perdida E agora Mandou pro gol E aí o chute Não saiu do jeito que ele queria A bola pra fora Meile Corte feito Restam 20 minutos de futebol por aqui Dividida E a bola tá solta E ele fez o desarme Acabou cedendo o lateral Felipe Bernardo Esse é o Hunter Robertson Abriu o jogo na lateral Tá difícil de entrar na defesa Eles vão tocando a bola Arriscou pro gol A chance era ótima A bola não entrou Passe completamente errado Alex Hunter Arranca com a bola Veio o chute Gol 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 E foi do Alex Hunter Parece que só tem um time jogando hoje O relógio marca meia hora Faltam 15 minutos Ganha dividida Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Saiu a conclusão Ah, queria fazer golzinho de cobertura Goleirão bem no lance A intenção até que foi boa Mas a cavadinha Saiu mais fraca do que ele queria Barragão E daqui da cabine A gente vê que tem um jogador pronto Pra entrar em campo, Caio Tá ali Parado na lateral Tiagão Só esperando o árbitro Ótima leitura de jogo da defesa Ah, perderam a bola Que boa bola enfiada Matou a defesa Foi pro gol Aí o goleirão pegou bem Tava esperto Esse toque por cobertura Foi um pouco de preciosismo dele Tiagão Ele podia ter jogado mais simples Tá sem marcação E ele vai avançando Ótimo passe Desmontou a defesa E ele tira a bola de lá Passou de cabeça Bom lance Sabe o que que tá faltando? A defesa conversar um pouquinho mais entre eles Bola com a defesa Bola com a defesa agora Que tabelinha pra confundir a marcação Dividida e a bola ficou livrinha ali Corte muito bem feito na lateral do campo Esse é o Hunter Vamos a 48 3 minutos já cresce Alex Hunter O lance pode ser perigoso O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Barragan Desarme feito Alex Hunter Fim de papo por aqui Que humilhação hein E muita alegria em campo agora Quanta festa Caio Ribeiro Não é ruim para a primadona Ah, music Ah, music Ah, music Ah, music Ah, ah 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 You did yourselves proud This club Those fans You did us all proud today Whatever else has happened this season I want you to remember this moment Because this Belongs to us Yeah Come on Seems it brought us luck after all Here If anyone deserves this today It's you lad Well What you waiting for Hello Alex Dad What you doing here Mum Got me a ticket to the match You played well I'm I'm back in England now Just want to show me a face Why And Well I'll be on my way then You look good son Strong Mum has my new number Oh 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 Check this guy out mate What is he doing in the prem He plays like my gran Should be me It will be me You know It feels weird not training Take it easy Take a load off I mean They'll have your shuttle running And eating salads again Before you know it Just chew that Can you get that mum Wouldn't want to tear you away From your important football match Love you Thank you Yeah right Catherine How's that new job treating you It's really good Got me travelling a lot though In Barcelona next week Oh I love Spain Nice one So what are you two doing Sitting around Shouldn't you be Shuttle running or something And what do you care about me for Michael I care about all my clients Danny I need to talk to you My clients No I'm serious I've been getting calls about you lad Let's talk then After I'm done thrashing our boy here though What? Not happening So what's that then Michael? Actually Jim called Said he needed to talk to me Good luck So what is it you wanted Jim? I am Here 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 Get a good price for that online You know it was never about the money chip What do you care about me for Michael? I care about all my clients Danny I need to talk to you My clients No I'm serious I've been getting calls about you lad Let's talk then After I'm done thrashing our boy here though What? Not happening So what's that then Michael? Actually Jim called Said he needed to talk to me Good luck So what is it you wanted Jim? I am Here 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 Get a good price for that online You know it was never about the money chip Whoa 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 hold on hold on What can I do for you Mr Butler Call me Andy Hey just wait to say well done lad Eh You what? Too busy playing video games Put on the sports news What are you talking about? Alex Hunter continues his meteoric rise As his name features on the list of likely players To be named for the England squad No doubt a day filled with excitement Oh wait But what does it mean for England's chances At the next world cup? Thanks okay to all for the kids Thanks a lot Bye 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 Obrigado.